Fala pessoal, boa terça-feira a todos Mais uma chegada de peixe Que aqui não para, chega peixe todo dia Rodóstomo Não veio muita coisa Então quem quiser, corre Para pegar logo Petratucano Conseguimos mais uma quantidade Cascudo Ancistros albino Coridora, Venezuela Tetra, Imperador Borboleta, Africano Duas aí já são encomendas do meu amigo Lá de Juiz de Fora Paratilápia, Polene E estava sumido já há um tempinho Tanictis Gold Tanictis bem legal Então é isso pessoal Até o próximo vídeo aí Até a próxima chegada de peixe